Oi meninas, bom dia! Bom, tô entrando aqui na minha cozinha e... Ah, me lembrei de fazer esse vídeo pra vocês pra mostrar pra vocês um cantinho aqui que eu gosto da minha casa e também da ideia, né, pra vocês que é o cantinho do café. Eu tava aqui, ó, preparando o meu café, né? Então, aí eu falei, ah, vou mostrar pras meninas, né? Pode interessar elas verem, né, o cantinho do café. Então, meu cantinho do café, ele fica aqui, fica nesse armário, ó, que é do lado da minha geladeira. Então, assim, eu procuro deixar as coisas, assim, muito prática à mão, né? Então, ele fica aqui, do lado. E essa minha cafeteira... Ah, gente, eu vou estar tremendo um pouco, né? Porque eu não tenho muita experiência de ficar filmando. Mas eu vou tentar fazer, tá bom? Assim, ó, aqui é minha cafeteira, ela fica ligada quase que o dia todo. Eu faço café uma, duas vezes ao dia e é só eu que tomo café aqui. Então, eu e meu marido, né? Só que ele só toma de manhã, né? Porque vai trabalhar e tal. Bom, aqui fica... Logo acima tem um suportinho de vidro, né? Que eu coloco todas as coisas grandes, né? Os utensílios grandes de cozinha que eu tenho porque, nossa, é um... é uma coisa, né? Colocar isso na gaveta. Aí eu já deixo um papelzinho aqui, um palitinho de dente. E aqui é o microondas. Lá em cima tem outro armário e uma televisãozinha velha, tadinho. Mas aqui, aqui em cima tem as minhas sentinhas e meu sentinho, meu relógio, o meu pinguim. Ai, eu adoro. Olha que graça, gente. Vê se não é uma graça, esse pinguim. Ai, eu amo. Ali a minha chaleirinha, que eu sempre fervo a água nela. Daí a gente já deixa ela ali no cantinho. Bom, aqui tem uns potes... Bom, aqui é o cantinho do café, então aqui eu deixo o açúcar, né? Que tem o açúcar. Depois, mais lá atrás, tem o pote de bolacha salgada. Aqui o pote de bolacha doce. Rosquinha, essas coisas, né? Depois fica o adoçante. Aqui, fico nesse café. Quando a gente tá com preguiça de fazer café. Aqui, eu deixo essa cafeteirinha. Ai, deixa eu tirar pra vocês. Ai. Ela é aquela cafeteira italiana, sabe? Que você faz um cafezinho assim, quando não tem muita gente pra tomar café. Ela faz até quatro cafés, essa cafeteirinha. Então, eu gosto muito dela. Ai, fica os adoçantes. Fica um achocolatado ali pro meu filho. Aqui mais bolachinha. Então, é assim meu cantinho do café. E essa caixinha, gente, foi eu que fiz, viu? Eu que pintei. É... Ai, coloquei aqui. É bom porque quando você quer montar a mesa... Eu sempre monto mesa também, assim, pra tomar café. Quando as criançadas estão aí, né? E... Ai, eu já pego a caixinha, levo na mesa. Já tem tudo. Não dá trabalho. Depois é só colocar tudo dentro. E... E já tá tudo guardadinho. Então, assim, evita muito, muito, muito trabalho. Outra coisa bem legal, que eu também pintei e eu fiz, foi essa tábua. Deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês verem. É uma tábua, gente, que ela é... É um migalheiro. Você coloca o pão aqui, né? E você corta ele e as migalhas do pão não ficam espalhadas na mesa, sabe? Aí você corta aí, depois você vem e tira essa partinha aqui e vai jogar a migalhinha, entendeu? Então, é bem legal essa migalheira. Ela eu comprei em pedreira. Eu comprei a peça crua, né? Ela sem nada, até sem colar. E... Ai, pintei. Passei um verniz nela. Eu preferi deixar ela assim, com carinha de madeira mesmo, né? E... Ai, eu envernizei ela. Meu cafezinho... Bom, gente, assim, ó. Vou dar uma geral aqui na cozinha. Ai, vou perguntar pra vocês. Vocês querem saber o que eu tenho aqui, ó, dentro desses armários? Aqui, aquele ali, né? Ai, ó, vou virando devagarzinho aqui. Aqui é uma muretinha que eu tenho, né? Que dá pra copa. Depois eu tenho esse armário aqui. Depois lá em cima. Ai, eu tenho aquele armário ali. Ah, aquele armário é bem legal. Tira aí, tira perto. Fechar a porta aqui da cozinha. Ai, pra vocês verem. Gente, quando eu me mudei pra essa casa, uma coisa que eu dei, graças a Deus, de verdade, foi ter esse armário aqui na cozinha embutido. Por quê? Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho tanta, tanta, tanta tranqueira pra guardar na cozinha. É muito, muita, muita vasilha plástica, é muita forma, é muito eletrodoméstico. Bom, gente, aí, eu vi num canal, eu não vou me lembrar, não, vou me lembrar assim, eu acho que foi organizando sem frescura, alguma coisa assim. Eu vi esse, essa, esses dizeres, né? De colocar na cozinha e eu achei muito lindo e eu achei bem legal. Aí eu pedi pra fazer, pra mim, né? Um adesivo. Aí eu coloquei aqui nesse armário. Aí, gente, eu tô com uma ideia, assim, que eu acho bem legal também. E quero saber, né, de vocês, o que vocês acham. Eu tava querendo, opa, vou virar aqui, geral. Eu tava querendo pedir pra fazer um adesivo, ó, no tamanho desse, desse azulejo meu aqui, que ele é bem grandinho. Um adesivo, tipo, é, aqueles que dá pra escrever com giz, sabe? Pra gente poder deixar recadinho, coisa e tal. Não queria pendurar nada, que meu marido pendura folhinha ali, ó. Já acho, ó, ó, né? Mas, enfim. A casa também é dele e a gente tem que ceder também, né, gente? Um pouquinho. Porque aí ele fala que eu penduro isso, então eu dou direito a ele de pendurar aquilo. Aqui eu penduro, ó, um caderninho de anotação e tal. E a luva, né, pra gente pegar coisa quente ou porta-colher ali, né? Suporte pra pôr a colher. Enfim, o que vocês acham, gente, da ideia de eu colocar, tá vendo ali, ó, naquele azulejo ali? Colocar esse adesivo pra gente escrever recadinho. Ah, tô super afim. Aí eu vou bolar algum adesivo assim e vou pedir pra fazer pra mim. Bom, gente, aqui ó, a minha pia. Aí tem a loucinha que eu lavei do café. Aí uma loucinha que eu lavei do café. A minha pia. Tem gente que detesta, né, ficar com o escorredor na pia, assim, né? Ah, gente, mas eu adoro, assim, porque eu acho bem prático. Eu não gosto de ficar enxugando louça. E aqui embaixo, ó, tem a lava-louça também. Mas, assim, eu pouco uso ela, porque em casa são três pessoas só. E... Assim... Não tem tanta louça, né? A gente não deixa juntar tanta louça, assim. Aí lá fora é a bagunça do meu marido. Aqui fica assim. Aqui é o meu fogãozinho. Quando eu me mudei aqui, o meu fogão era de um... Mas ele não coube aqui. Eu tive que colocar esse de quatro. Então, eu ainda tenho o fogão de seis bocas, mas ele fica lá fora na lavanderia. E... Aí não deu pra colocar aqui. Mas, futuramente, eu pretendo colocar um top aqui, né? Então... Futuramente. Aqui é a minha cozinha. Uma geral da cozinha. Sim. É a hora que eu entro, né? Na porta da cozinha. É assim. Minha casinha. Bom, gente. É isso. Beijo no coração de vocês. E aí? Fale aí pra mim o que vocês acham? Vocês querem ver as coisas que eu tenho no armário? O que vocês acham da ideia ali, né? Do adesivo pra mim escrever? Recadinho. Beijo no coração. Tchau.